Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar tudo o que vocês precisam saber. E hoje a gente vai falar para vocês sobre o novo aplicativo de corrida que está bombando aí de transporte. Ele é o 99Moto. Estamos aqui na nossa crosser, onde a gente faz até 44 km por litro. E a gente vai passar todas as informações de como funciona o aplicativo e como você faz para se cadastrar e tudo mais. Todas as informações que você precisa estão aqui durante o vídeo. Então vem com a gente, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sineta e vamos tirar todas as dúvidas de vocês para vocês fazerem uma renda extra ou até fazer uma renda integral durante o mês. Beleza? Vem com nós! Então, antes de qualquer coisa, eu preciso falar para vocês o que você precisa ter para iniciar nesse aplicativo para fazer uma renda extra. Primeiro de tudo, é ter um celular com acesso à internet e é legal que você tenha bastante giga de navegação para você conseguir rodar e seu GPS ficar funcionando sem você ficar sem GPS. Porque se você ficar sem GPS, sem internet, você não vai conseguir aceitar as corridas na rua, né? A segunda coisa que você tem que fazer é ter uma moto, ter uma habilitação. E eu acredito que a sua habilitação não pode ser a provisória. Você já tem que ter a habilitação definitiva, que a galera já entende que você já é um motociclista experiente e já pode transportar pessoas com segurança. Fora isso, você pega a tua CNH, o documento da moto, faz todo o cadastro no aplicativo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês porque o meu já está cadastrado, mas é só você seguir o passo a passo, está tudo certo. E se você quiser pegar o meu código aqui e para fazer uma renda extra também, está o código aqui embaixo para você se cadastrar no aplicativo e começar a fazer as corridas também. E para cada pessoa que você indicar, você pode ganhar até R$800 por pessoa. Bacana, né? Então já instala o aplicativo aí e já começa a fazer suas corridas. Quais as motos que estão habilitadas para a gente fazer? Você pode fazer com a tua crosser, com a tua scooter, você pode fazer com uma auto de alta cilindrada. E aí no próximo vídeo, o vídeo que eu vou botar aqui no card quando eu lançar, vou mostrar para vocês como que são os ganhos, se vale ou se não vale a pena fazer corrida de 99 moto. Beleza? Então fica aí que eu vou mostrar o aplicativo para vocês. O áudio na telinha não saiu, né? Então eu estou aqui mostrando para vocês, narrando. Então a gente está aqui na minha página de perfil, a gente vai abrir a questão, essa é a minha página onde mostra algumas configurações importantes sobre veículo, hora, minha conta, minhas avaliações. Aí eu tentei abrir uma página, mas eu estava no modo avião, então eu liguei o Wi-Fi para conseguir fazer, né? E aí eu tive que atualizar de novo para habilitar essa função, né? Aí habilitei o Nempertube também para não travar a telinha para vocês com as paradas. Então eu abri o meu perfil, aí mostra a porcentagem da minha taxa de aceitação, as viagens finalizadas, minhas avaliações, quantas corridas eu fiz na semana, quanto tempo eu tenho de serviço e quantas corridas eu fiz dentro desse período. E também a porcentagem das minhas corridas 5 estrelas. Mas como eu falei, essa parte está bugada, é coisa do app, eles precisam acertar isso daí, mas essa é a página principal, né? Principal não, essa é a página que mostra um pouquinho das minhas porcentagens. E aí mostra que eu posso editar também essa página. E aí provavelmente agora eu vou entrar no meu histórico da minha taxa de aceitação, né? Aí mostra aqui quantas chamadas eu recebi por semana, e está mostrando só essa semana, né? Começando sempre de segunda a domingo, e aí eu trabalhei ontem, hoje eu ainda não trabalhei, então está em 0%. Aí mostra a taxa de aceitação diária durante a semana. Então você pode ver o futuro também, né? Que não está pronto. E o passado. Então a taxa de aceitação na segunda-feira foi 100%, significa que de todas as corridas que apareceram para mim, eu aceitei. E aí eu posso selecionar os dias também. E agora a gente abre a taxa de desempenho semanal. Como que foram as minhas corridas? Mostra as minhas corridas finalizadas, aceitas, e as corridas desconsideradas, tá? As corridas desconsideradas são as corridas que ou eu cancelo, ou o passageiro cancela por qualquer motivo. E há taxas quando um passageiro cancela, ou você cancela depois de 5 minutos, e o passageiro não apareceu. E aí ele mostra a taxa de desempenho diária, e ali em cima há por semana também. Então, por exemplo, se o passageiro não aparecer dentro de 5 minutos depois que você chegou ao local, você pode cancelar, e ele pode cancelar também. Mas depois desses 5 minutos, uma taxa de 3 reais é cobrada, mesmo que você não faça a corrida. E agora a gente vai para a página de avaliação, que mostra as minhas avaliações de 5 a 1 estrela. Provavelmente eu recebi algumas avaliações, está dizendo que eu sou 5 estrelas, mas ele não mostra, pode ser um bug do app, ou um delay, não mostra quantas corridas eu fiz em cada qualificação de estrela. A média das últimas 100 avaliações. Então, talvez, quando aparecer as 100 avaliações, apareça ali para mim. E aí tem as notificações, 8 notificações não lidas, tem a minha conta, horas dirigindo, então aí mostra 12 horas restantes dirigindo, então aí eu ainda não descobri se são só as 12 horas restantes do dia que eu não dirigi e tudo mais. Mas enfim, aparece aí 12 horas restantes dirigindo, aí a gente vai descobrir o que funciona. Pode ver veículo, aí tem indicar um amigo, central de ajuda e as preferências. Então essa aí é a telinha do meu perfil com as configurações. Então agora a gente vai partir para esse bannerzinho aí enorme que fica aparecendo na tela, a publicidade deles. Vou explicar para vocês para que isso funciona e o que é isso que está acontecendo agora. Aí mostra a central de convites e aí é basicamente uma publicação para você indicar motoristas e ganhar até 800 reais quando eles fizerem 100 corridas. E aí tem como funciona, tem as regras detalhadas e o histórico de convite que eu já fiz. E aí mostra o que falta a pessoa fazer para se cadastrar e começar a fazer as corridas. Então ali tem o tal do Wagner, falta ele enviar a documentação e ter a aprovação. Então ele ainda não foi aprovado. Posso lembrar ele pelo WhatsApp e tal. E aí vocês podem entrar e convidar quantas pessoas vocês quiserem para cada pessoa que completar 100 corridas vocês ganham 800 reais. Então se você já é mototáxi e quer fazer uma renda extra, além das corridas, fazer o dinheiro só por indicação, pode entrar. E agora provavelmente eu vou nos meus ganhos, ali em cima, naquele negocinho ali em cima. E aí mostra de 20 a 26 de março, eu já lucrei 20 reais correndo com o aplicativo. Eu fiz três corridas nessa semana. Então acho que ele mostra só as corridas da semana. Aí está dizendo que eu tenho uma corrida nessa semana. Então pode ser também. E aí 21 de março também, que é o dia que eu estou hoje, zero corridas. E aí tem minha conta, meu saldo, recompensa por indicação, recompensa e eventos futuros também para eu planejar corridas e definir objetivos. Aqui em eventos futuros, eu posso ver a curva de demanda e o meu assistente de ganhos também. Então essa curva de demanda me mostra quanto mais ou menos as pessoas estão pedindo o Uber, o Uber não, estão pedindo o 9-9 a cada dia e cada horário. Então hoje a curva de demanda mostra que lá para as 6 horas é o horário de pico, que a galera mais pede o 9-9 para fazer corrida. Provavelmente pela agilidade no trânsito. E aí ele me mostra da semana, a partir dos próximos 6 dias. Então hoje é terça, dia 21 de março de 2023. Ele está me mostrando ali. Aí quarta-feira, você vê que ali a curva de demanda já aumenta um pouquinho às 18 horas e às 11 horas, às 7, 8 horas da manhã ele já tem uma demanda e lá para meio dia, uma hora também tem uma demandazinha maior. E aí quinta-feira, sexta-feira, você vê que a curva já aumenta bastante. A galera pede bem mais lá para 18 horas, sextou. E aí sábado já a curva aumenta, fica mais linear, mas significa que ao longo do dia tem mais pessoas pedindo. Não tem tantos horários de pico, entendeu? Mas tem mais gente pedindo na proporção dia inteiro. E aí vamos voltar. A gente pode definir os objetivos. Então aqui tem o meu objetivo semanal que eu posso editar, eu posso botar qualquer valor, posso botar 50, mil. Eu botei o objetivo semanal de 250 reais e eu posso acompanhar o progresso dos ganhos e receber sugestões de como aumentar meus ganhos. Ok? Então aí você não precisa se preocupar e ficar fazendo matemática. Ele mesmo vai te mostrar se você atingiu tua meta ali e aí você pode parar, ficar mais atento aí na hora que você quer parar de trabalhar naquele dia. Até para você não ficar trabalhando demais naquele dia, naquela neurose toda de caraca, preciso fazer dinheiro. Você já tem ali o objetivo semanal. Ah, fez tanto, tá? Essa semana já posso dar uma relaxada. E aí... Agora a gente tem a minha conta 99 que diz o dinheiro que eu tenho em carteira. posso adicionar cartão, eu posso entrar em contato com o suporte, posso transferir Pix, escanear boleto, receber Pix. E aí em cima nos três pontinhos tem a central de verificação, senha de pagamento e limite de transferência noturna. Lá em cima nos três pontinhos. E aí tem o cartão 99, posso fazer transferência, pagar boleto em até 12 vezes, posso recarregar celular e tem o gift card também. São algumas opções que tem dentro do app do 99 motorista. Agora a gente vai para as campanhas, não tem nenhuma campanha atual, mas tem as anteriores de taxa zero, onde, por exemplo, você não paga nenhuma taxa para 99 dentro daquele período, daquela data e daquele horário. Então você ganha 100% dos ganhos. E teve a corra e ganho com 99, que para cada duas corridas que você fazia, você recebia cerca de R$4,00. Então era e ia aumentando, até você completar umas 20 corridas e você ganhava uns R$40,00 extra. É uma parada bem bacana que teve a campanhazinha deles. Aí tem o mapinha aí, a tela inicial de novo. Aquela é a tela inicial, né rapaziada? Sem mistério. E aí eu posso aumentar essa telinha aqui de baixo do conectar, que é quando eu conecto para poder aceitar as corridas. Então as corridas vão aparecendo automaticamente, e aí é basicamente um resumo do que tem em todo o app, ele mostra o teu objetivo semanal, a tua curva de demanda, as tuas recompensas de cada campanha, seu assistente de ganhos. Então assim, você pode ver tudo ali muito rápido. Hoje eu quero fazer 50 contos, aí eu clico naquela setinha ali para expandir, já vejo e clico na setinha para guardar também. Então está tudo muito fácil da gente desenrolar. Aí aqui do lado direito, a gente pode clicar ali naquele quadradinho do lado de conectar, ele vai abrir essa tela onde ele mostra mapa de chamadas que eu habilito ou não, mapa de tarefas ou de trânsito que eu habilito ou não. Ele mostra, por exemplo, as regiões que estão tendo chamadas, as tarifas, se elas estão em preço dinâmico ou não, e o trânsito. E aí tem o G-Curso, saque a qualquer hora, teste de status, modo de destino. Aqui a gente volta para a nossa conta 99, que é onde a gente configura o saque a qualquer hora. E aí tem o configurar corridas, tem as notícias também. Aqui você configura se você quer fazer apenas o transporte de passageiros ou se você quer fazer entrega. Na hora eu decidi, pô, não quero fazer entrega, vai que eu pego um negócio que não dá para eu levar. Mas aí, como eu fiz uma entrega no primeiro dia que eu fiz sério, por acaso, R$23,00 para fazer uma entreguinha perto de casa, voltando para casa, valeu muito a pena. E aí eu resolvi habilitar de novo ali e deixar habilitado, porque se rolar uma entrega vai ser bem bacana. E aí eu vou mostrar para vocês agora o modo de destino, que esse é bem bacana para você voltar para casa. Esse foi o último destino que eu coloquei, que eu queria chegar no lugar ali, então botei esse endereço, que era mais próximo para mim. E aí o aplicativo vai te mostrar corridas em direção a esse endereço. Ele vai te deixar cada vez mais perto do endereço que você colocar ali no modo de destino e você pode colocar apenas três destinos por dia. Então assim, tomem cuidado para não botar vários destinos na hora de voltar para casa ou perder dinheiro tendo que gastar mais combustível ou sendo mandado para longe aí com as corridas, porque aí aparecem as corridas aí para Sulacap, Belfort Roxo, 11 horas da noite é um bagulho doido aí, rapaziada. Então fica ligado aí, dá para botar várias paradas aí, dá para você configurar seu endereço residencial também aí. Eu não configurei porque não tem necessidade, mas essa é a parada. Então aí são algumas funções que você tem na tela inicial, você vai ter outras funções quando você conectar o aparelho e aí dá para mostrar mais coisas aí para vocês. Mas não tem mistério, basicamente isso é tudo que você precisa saber para iniciar a sua corrida no 99, sua tela inicial aí. E é isso, rapaziada, vamos cair para dentro, se inscreve, dá o like, compartilha, ativa o sininho e usa meu link de indicação e usa meu código aí, beleza? Até a próxima.